Celebro o teu nome por teu amor Eu celebro o teu nome por teu amor Essa é a minha verdadeira celebração Nem sempre eu te celebro por teu amor, Senhor Com a correria, celebramos por celebrar Com as idas e vindas, muitas vezes caímos no automático Caímos no rito Caímos na obrigação Mas eu verdadeiramente te celebro Quando celebro por teu amor Quando estou grato ao teu amor Quando estou vendo o teu amor Quando estou tocando o teu amor Então eu te celebro com toda a minha alma Eu te celebro com toda a gratidão Eu te celebro com toda a sinceridade Dá-me a graça, Senhor, de celebrar-te sempre por teu amor Dá-me a graça, Senhor, de celebrar-te sempre por tua bondade Dá-me a graça, Senhor, de celebrar-te sempre em verdade Em espírito, com sinceridade, com gratidão, com profundidade E não simplesmente cumprindo ritos, regras, seguindo conceitos Tende misericórdia de nós, Senhor Que nem sempre temos olhos para ver o teu amor Nem sempre temos sensibilidade para notar as tuas iniciativas Misericórdia de nós, Senhor, que corremos, que nos aborrecemos Que ficamos ansiosos, que ficamos estressados E nem sempre temos em nós gratidão, celebração, alegria, louvor Ó Senhor, Jesus manso Jesus humilde Fazem o meu coração também manso Fazem o meu coração humilde Fazem o meu coração grato Fazem o meu coração sincero Eis-me aqui, Senhor Eu espero e confio em vós Ó Senhor Jesus No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém